Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje trouxe aqui para compartilhar com vocês mais um usado, tá bom? Tudo que eu usei essa semana eu vou passar aí, compartilhar com vocês. Os hidratantes eu usei, contando com os do banheiro que eu não trouxe, tá? É, que são três que estão lá. Eu usei esse aqui, olha, também esse hidratação aqui imediata, que é o amêndoas doce da Scala, muito bom. Ele tem aqui, estimula, né, o colágeno e a elastina. Enfim, é um produto assim barato, tá acessível, vegano, né? Você que gosta aí dessa pegada de produtos veganos aí, né? É uma boa dica aí, tá? Esses produtos Scala. E esse aqui é um maravilhosão, tá? Hidrata bem e essa nova fórmula não está mais ensaboando. Usei também esse aqui da Eudora, o Sensual Velvet, tá? E também o Miss Florale. Esses foram os meus hidratantes da semana, fora os que estão lá no banheiro, né? Continuando aí, eu usei, os cheirosos que eu usei foi esse aqui, olha, Patrícia Abravanel Essence, que é um cheiro muito gostoso, um cheiro agradável, um cheiro elegante, tá? Realmente um cheiro perfeito, perfeito, perfeito. Esse Patrícia Abravanel Essence aqui. Um maravilhosão. Também eu usei esse aqui, de quem disse Berenice, Beijo Que Fica, tá? Muito gostoso também, tá? Um perfuminho aí que agrada mesmo. Ele é um tanto intimista, pra você que gosta de perfume bombástico, ele é intimista, tá? Esse perfuminho aí. Porém, muito bom, muito gostoso. A fragrância dele é simplesmente perfeita. Esse aqui, ó, fazia um tempinho o Florata Blue, eu usei também, tá? Para dormir, que é um cheirinho gostoso, um cheirinho confortável. E também esse que está aqui, né? O Boa Noite, que está quase terminando aí, tá? Esses foram os perfuminhos da noite aí, dessa semana. E continuando, eu usei também, eu falei o Patrícia Abravanel da Jequiti, eu usei esse aqui também, olha. O Ana Furtado, também da Jequiti, que é um perfumão também, muito elegante, tá, gente? Esse Ana Furtado aí, que agora não é mais Ana Furtado, né? Tá com o mesmo frasco, mas agora mudou o nome, é Amore agora, tá? Você que tem vontade de conhecer Ana Furtado, ou se está querendo, né, recomprar, agora está com outro nome, mas a fragrância é a mesma, tá? Eu pude conhecer na loja, a fragrância está a mesma, o frasco também o mesmo, só o nome que agora é Amore. Também eu usei esse bonitinho aqui, olha, o Magnifique Audaz de Eudora, esse frasco lindo, um frasco aí em forma de uma rosa, um perfumão também, tá, gente? O outro é mais uma rosa mais fechada, uma rosa mais adulta, e esse não fica para trás também não, tá? Esse também é um deuparfum, que também é um tributo à coragem, à audácia das mulheres magníficas, que conquistam o seu espaço no mundo todos os dias. Essa fragrância destaca a floralidade do jasmin, uma das flores do exclusivo acorde Flores Magníficas, né, que traz a rosa também, o jasmin, a magnólia, e a sua composição é maravilhosa. Associada a nuances amadeiradas, e também, né, traz aí o patchouli, o sândalo, né, que deixa ele com esse toque aí bem gostoso, forma um robusto floral amadeirado especiado. Esse Magnifique Audaz nos traz aí, tá, a proposta de nos trazer coragem, né, e para nos deixar ainda mais magnífica. Muito gostoso esse cheirinho aqui, tá? Estou encantada por ele também. E também usei esse bonito aqui, ó, o Luna, é da Natura, Luna Fascinante, que também é um cheirinho muito, muito gostosinho. Deixa eu colocar esses hidratantes para cá. Um cheirinho muito gostoso esse Luna, tá? Luna maravilhosa aí, Luna Fascinante, que também aí nos traz aí uma sensação gostosa à pele. Esse Luna aí é um chipre como os outros, então, um acorde exclusivo, ele traz um acorde exclusivo de flores exuberantes, né, um buquê de flores exuberantes, que contém aí a feminilidade da frésia e a flor da violeta. Que nos traz aí um atalcaldinho, né, bem gostoso. A violeta também tem esse poder de trazer, deixar os perfumes atalcados, empoados, tá bom, gente? Ele é um perfuminho bem gostoso. Aí juntando aí com a delicadeza também da pataqueira, né, né, e a bela flor roxa da biodiversidade brasileira. E também tem o toque sensual aí maravilhoso do jasmin, que torna uma fragrância única e também fascinante, tá bom? Assim como o nome descreve aí. Também usei e abusei desse bonito aqui, tá? Aqui pra mim é uma joia, que é o Red Door, de Elizabeth Arden, que aqui é uma tacada de tuberosa, sabe? Uma tuberosa que ela chega, ela aparece, é um perfume aí que maravilhoso, tá? Pra você que gosta de perfume intenso, de perfume que aparece mesmo, Aí está o Red Door, de Elizabeth Arden, que faz bonito, mas você tem que gostar de perfume que aparece, perfume com toque vintage também. Maravilhosão, maravilhosão, tá? Esse Elizabeth Arden aí, o Red Door. Um perfume perfeito, um perfume elegante também, tá? Dependendo das borrifadas que você, né, der. Eu gosto de muitas borrifadas, e eu aproveitei que aqui está um tanto frio, tá? A temperatura aqui está baixa. Eu estou abusando desses perfumes mais fortes, esses perfumes que aparecem, que exalam mais. E eu gosto desse cheiro aí, tá, gente? É um perfume que eu não recomendo, né? Ninguém compra, assim, conheço nenhum perfume, né? Mas, principalmente, esse aí, que ele é bem diferenciado, um perfume bem, né, assim, que tem uma história, né? Por trás, todo perfume tem uma história. Esse perfume aqui tem uma história e tem notas diferenciadas, muitas notas, muitas notas, notas especiadas, notas diferenciadas. A tuberosa, por exemplo, você que não gosta de tuberosa na fragrância, com vontade mesmo, esse não é um perfume pra você, tá? E finalizando aí, eu finalizei com essa duplinha aqui, ó, Uma Tarde na Toscana, da Mahogany, que é um, pra mim, é um perfumão, um perfume aí elegantérrimo também, elegante, perfeito, perfume para todas as horas, tá? Esse Uma Tarde na Toscana aí, um perfume que você escolhe de olhos fechados, perfume para qualquer ocasião. Então, ele não é bomba também, ele não é intimista, ele fica no meio termo aí. E perfumaço, tá? Perfumaço maravilhoso. E colocando ele aí com o seu hidratante, fica ainda mais perfeito. Essa duplinha maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Se gostaram, deixem aí pra mim o teu carinho, me contem aí o que vocês usaram essa semana, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá? Se vocês usaram algo em comum a mim. E vamos continuar esse papo aí, tá bom? Nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Tchau, gente!